Olá amigos, estamos aqui para registrar o aniversário da nossa Ascar, 64 anos de história, fundado em 2 de junho de 1955. Estou aqui em meu nome como presidente, em nome do Alencar Rugeri, como diretor técnico, em nome do Vanderlan Vasconcelos, também como diretor administrativo. Quero registrar aqui as grandes parcerias que fizeram parte desses 64 anos. Os nossos assistidos, as famílias do meio rural, as prefeituras, lá nos 494 escritórios que nós temos pelo Rio Grande do Sul, o governo federal como parceiro estratégico também, mas em especial o governo do Estado que implementa, operacionaliza suas políticas da agricultura, da extensão rural, através da Secretaria da Agricultura que hoje é liderada pelo jovem secretário Covate Filho. E também registrar aqueles que são de suma importância para a construção desses 64 anos, que são os nossos colaboradores, nossos colegas. 2.139 colegas fazendo a extensão rural, dia a dia, visitando as famílias, estando em todos os cantos do Rio Grande, nesses 494 escritórios. A vocês todos, parceiros, em especial aos nossos colaboradores, muito obrigado, muito obrigado, parabéns e que a nossa Ascar, que hoje chama-se Emater Ascar, tenha vida longa e continue colaborando com o desenvolvimento das famílias do campo do nosso Estado.